Conosco agora a Kiko Porto. Kiko vem de três corridas no difícil circuito de Milho-Raio. Antes, o carro dele era muito rápido nas provas de classificação, mas perdia um pouco de desempenho durante as corridas. Dessa vez, se inverteu. O carro não foi tão rápido nas provas de classificação, mas Kiko saiu de Milho-Raio com uma das voltas mais rápidas das três corridas. Mudou o acerto, Kiko? Bem-vindo. Boa tarde, Lito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Porque a gente teve uma situação inversa agora nessa etapa de Milho-Raio. Na primeira classificação, a gente não tinha um carro muito bom, um carro muito traseiro, que distracionava bastante. Já na segunda classificação, a gente já tinha um carro muito legal, mas a gente fez uma estratégia de sair com o pneu usado para classificação e depois, quando a pista estivesse um pouco melhor, botar o pneu zero para conseguir fazer uma boa volta. Mas acabou que na hora que a gente foi para a pista com o pneu zero, deu bandeira vermelha. E nossa volta só foi apenas com uma volta no pneu zero, o que ocasionou que não tinha uma temperatura muito boa. e mesmo assim a gente ficou em sétimo, então a gente sabia que a gente tinha um carro bem legal. A gente foi para a primeira corrida, tanto que a gente fez a melhor volta e já estava bem esperançoso de uma boa segunda corrida. A gente até teve problemas na largada da primeira corrida, mesmo assim a gente acabou em sétimo, depois do largado décimo primeiro. Mas já na segunda corrida, a Indy já tinha treinado, juntou uma borracha na pista, o que fez que acabou grudando muito a traseira do carro. Isso me fez ter muita understeering, que a gente chama, que é o carro sedianteiro. E isso me atrapalhou bastante. Então foi um fim de semana de altos e baixos, mas eu acho que a gente pecou nos acertos e em horas erradas, entendeu? Bom, mas ficou a lição, né? A pista nunca se repete, né, Kiko? Com a variação de temperatura, ela muda, não muito, mas muda. Mas quando entra uma categoria superior, com pneu, com composto diferente, mesmo que seja da mesma marca, o que no caso não é da mesma marca também, né? Aí a situação muda, né? Fica essa lição, né, Kiko? Exatamente. A gente está aprendendo com nossos erros esse ano. Está sendo um ano muito importante, de bastante aprendizado. E a gente, pelo menos eu, nunca tinha andado no mesmo fim de semana da Indy. Então a gente agora entendeu o quanto que muda o carro durante as corridas. Eu tinha um carro perfeito, tanto que fiz a melhor volta na primeira corrida. Já na segunda corrida mudou completamente o cenário. Fiquei com o carro totalmente ilimitado, porque tinha que virar muito o volante e demorava para dar o pé. Então, assim, questão de um treino só da Indy, que mudou totalmente, trouxe borracha para a pista, trouxe gripe, acabou saindo de uma parte ótima, que a gente estava no fim de semana para uma parte bem ruim, que a gente teve que se adaptar bastante. Mas isso, com certeza, aprendizado. E vamos para a próxima. E foi um fim de semana também um pouco complicado, né? Modificado pela chuva, adiou corrida, teve que esperar a largada. Como é que foi para você, para o trabalho de concentração? Descreve isso para a gente, suas dificuldades ou não. Como é que você sentiu isso? Um fim de semana como esse é bem difícil, já que você vem se baseando num seco e depois tem que mudar para uma chuva repentinamente. Mas é um fim de semana que a gente aprende muito, já que como é tão complexo essa parte de você desenvolver o carro durante o fim de semana e ver uma chuva, você tem que ter um poder de adaptação muito rápido. Tanto que na terceira corrida estava chovendo bastante e quando a gente entrou, a gente entrou de pneu de seco, mas a pista úmida. Então, a largada foi muito legal, mas muita loucura, assim. O carro deslizando, a gente usando traçado de chuva para conseguir mais gripe. Então, foi um poder de adaptação muito forte. Tanto que eu larguei bem, consegui ganhar algumas posições. Quando a pista estava meio intermediária, eu consegui ter uma leitura boa dos pontos melhores da pista. Só que depois, quando acabou secando, começou a vir aquele problema que a gente tinha na segunda corrida e começou a ter muito gripe na traseira. Isso me complicou bastante. Mas vamos para a próxima. Bom, vocês vão ter mais duas. Vocês, eu digo você e o Dudu, que são os brasileiros que estão na Fórmula 2000 dos Estados Unidos. Vocês vão ter mais cinco corridas. As próximas três, você conhece a pista? As próximas três, eu e o Dudu conhecem. É a pista de New Jersey. A gente correu no primeiro ano da GNDF4. É uma pista bem legal, mas é difícil de ultrapassagem. Então, acho que vai ser bem desafiador. E o mais difícil, eu acho, vai ser para as equipes, para achar um acerto padrão. Porque a gente andou na F4, mas é um acerto totalmente diferente para a USF. Então, acho que vai ser bem desafiador. Mas esse tipo de pista exige que vocês se foquem principalmente na prova de classificação. Quer dizer, a corrida não se define, mas mostra seus rumos já na prova de classificação e depois as ultrapassagens são circunstanciais. É assim? Exatamente. A gente sofreu muito isso com o Mideorraio. O Mideorraio tem poucos pontos de ultrapassagem e a gente é muito afetado pelo ar sujo, o aero-osk, que a gente chama, que é por causa do vácuo. O vácuo a gente ganha na reta, mas acaba perdendo freado em curvas. E o Mideorraio é muito isso. Para você conseguir passar, ou você tem que estar bem mais rápido que o cara, uns três décimos mais rápido que o cara, ou o cara tem que dar uma erradinha. E isso eu acho que vai se repetir bastante em New Jersey, não na mesma proporção que o Mideorraio. Eu acredito que o Mideorraio esteja mais isso, mas eu acho que vai ser uma coisa bem desafiadora também, que a gente tem que prestar atenção e pegar alguns frutos de aprendizado de Mideorraio, sim. As duas últimas corridas são em St. Petersburg. É um circuito de rua, né? Que vai valer muito para vocês essa lição de ter andado antes e depois dos carros da Fórmula Indy. E circuito de rua, andando ou não outra categoria, está sempre mudando, está sempre evoluindo. Quais são as perspectivas que vocês têm, que você tem para essas últimas cinco corridas? Realmente, o circuito de rua, eu acho que é o que mais muda, porque você entra com sujeira de rua e no final da semana você já está com bastante borracha, bastante grip e isso realmente vai mudar bastante. Eu cheguei a fazer um treino em St. Petersburg, só que depois a coisa foi cancelada por causa da pandemia que estava começando. Eu achei bem legal, gostei muito do clima, do circuito de rua, você tem que acelerar bastante, passar perto do muro. Eu achei bem legal e eu tenho boas esperanças. Eu acho que é uma pista pequena, apertada e acho que vai se encaixar legal com o meu estilo de guiada. Normalmente a equipe tem bons acertos lá, mas vamos ver e ficar ligado com essas mudanças que a gente sofreu agora em MidiOhio e a gente não pode sofrer de novo, já que a gente aprendeu com essa derrota. Bom, já tendo passado da metade do campeonato, como é que você está se sentindo na categoria nesse seu primeiro ano, Kiko? Lito, a gente teve problemas até de começar o campeonato aqui, depois a gente teve um período muito baixo, bem difícil, mas eu acho que estou me saindo bem, estou conseguindo me adaptar bem com as dificuldades. Lógico que eu ainda estou aprendendo bastante, a categoria que me exigiu mudar muito em comparação com o F4, mas eu acho que estou me saindo bem sim. Mas eu acredito que a gente teve falta de sorte esse ano, também teve erro nos acertos do carro, que acabou pecando para a gente, mas tanto é quando a gente consegue acertar o acerto do carro ou a gente consegue bons resultados. Então, um ano de aprendizagem. Eu acho que aprendizagem é a palavra-chave para esse ano. Isso significa que o teu plano é ficar mais um ano na Fórmula 2000 dos Estados Unidos? Talvez, Lito. A gente está reavaliando essa situação, porque tem duas situações que a gente tem que ver. Uma é, se a gente ficar mais um ano na Fórmula 2000, talvez a gente vai ter que ir para a Indy Pro no outro ano e depois repetir também. Ou será que seria mais viável ir para a Indy Pro 2000 e depois repetir novamente esse ano, já naquela pista, já naquele carro, para se adaptar melhor. Então, isso a gente ainda está avaliando, até porque minha equipe sai muito bem na Indy Pro. Normalmente, os carros deles são voadores. Então, a gente ainda está avaliando, mas acredito que uma boa opção seria também permanecer na USF 2000. E com o patrocinador, o Banco Daicoval, está tudo bem, está tudo certo? Continua com você. O Banco Daicoval, só tenho a agradecer esse ano, está me apoiando bastante, está comigo firme e forte. Estou conseguindo levar o nome do Banco alto, dando o meu melhor e só tenho a agradecer pela oportunidade e pela confiança. Então, está bom, Kiko. Muito obrigado pela tua participação. Eu sei que você está aí, está na casa do Dudu, Dudu Barrichello, teu amigo, se preparando para as próximas etapas. E a gente fala depois das próximas etapas, então. Está bom? Muito obrigado. Um abraço. Está bom, Lito. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço. Obrigado.